Então, meus amigos, muitas vezes as pessoas perguntam como é que a gente faz para inserir esses controladores, também aqui o termostato, em um painel de comando. Quando é o dispositivo maior, como por exemplo uma IHM, até uma IHM de um CLP, ou de inversor, de um soft starter, é mais fácil, porque aí você pode usar... existem diversos tipos de máquinas que fazem um corte, tá? É... serra circular, enfim, tem várias, tá? Agora, quando você precisa de um recorte menor, aí a gente precisa utilizar algum equipamento, tá? Eu aconselho a usar micro-retífica, tem gente que usa aquela pneumática, principalmente em linha de produção, tá? Essa aqui é elétrica. E aí, como é que você faz? Eu vou fazer um passo a passo bem interessante, tá? Inclusive, se você quer aprender sobre esses dispositivos, não sai desse vídeo sem conhecer a nossa escola de cultura, cursos online, cursos voltados e para a área de automação, comandos elétricos, CLP, soft starter... Você que não sabe nada de elétrica, ainda não fez um curso de eletricista, nós temos um curso de eletricista também... Nós temos aí, realmente, um treinamento espetacular, tá? Todas as informações eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira coisa que eu preciso saber é identificar o que tem por trás da tampa. Então, a gente vai abrir isso aqui. Sempre guarde os parafusos que você retira num local visível, pra não perder, tá? Aqui. Por que que eu digo pra retirar a tampa? Pra você entender o que tem atrás. Muitas tampas vêm com alguns detalhes atrás. E aí é ruim, tá? Essa aqui tem um espaço bem legal, livre. Então, aqui eu sei que eu posso fazer o recorte livre. Inclusive, o próprio fabricante mostra. Se você verificar, tem uma salhência aqui, ó. Onde eu estou passando a unha, ó. Então, essa área inteira é a área de corte, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou medir o componente aqui. Então, eu vou precisar instalar esse componente. Ele tem uma borda, nesse caso, ele tem uma borda bem fina. Então, você tem que fazer um corte muito preciso, tá? Já nesse termostato, a gente tem uma borda maior aqui. Que vocês estão vendo. Aqui não, aqui é uma borda bem fina. Acreditei que uns dois milímetros no máximo. Então, eu realmente vou ter que fazer um recorte preciso. Então, a minha ideia é instalar ele mais ou menos aqui em cima. Então, eu preciso saber a medida dele aqui. Então, eu vou tirar essa medida com a trena. A medida tem que ser exata, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Não vou puxar a trena. Porque se eu puxar a trena, tem aquele espacinho de folga, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou tirar a medida. A medida ele está exatamente ali com 4,5 centímetros, ou seja, 45 milímetros por 45 milímetros. Essa vai ser a medida que eu vou fazer aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar o centro dele aqui. O centro de recorte. Vocês observam que eu falei que ele tem área de recorte aqui, tá? Então, meu centro de recorte é 9 centímetros praticamente aqui, ó. Então, o meio vai ser 4 centímetros e meio. Com o lápis, eu vou cortar aqui, ó. A partir desse risco, que é a área de corte, que eu já mostrei para vocês. 4 centímetros e meio. Aqui, ó. Esse é o centro, né? Então, é o seguinte. A partir disso, o que eu vou fazer? Então, nós temos a nossa área aqui de 4 centímetros e meio. A gente vai falar em milímetros para facilitar. 45 milímetros. Qual que seria a metade de 45 milímetros? 22 milímetros e meio. Então, vai dar mais ou menos aqui, ó. 22 e meio, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai vir aqui. Simples. E vai marcar aqui, ó. 22 centímetros e meio. Nesse lado. E 22 e meio. Nesse lado, que vai dar 45 milímetros. Então, você pode ver que eu já tenho as extremidades aqui, ó. Para deixar ele bem retinho. Agora, fica muito fácil, tá? Por que que fica fácil? Vocês já vão entender. Vou vir com o esquadro. Certo? E vou marcar. Olha só. Vou marcar com o esquadro aqui. Cada um tem jeito de fazer, tá, gente? Eu faço desse jeito aqui. Faço isso há muito tempo. Então, para mim, funciona e dá certo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui. Certo? Mais um... Olha onde é que eu vou querer. Aqui, ó. Né? É a área de corte. Então, eu vou fazer o risco aqui, ó. Depois, não se preocupa, dá para apagar, tá? Fiz o risco aqui. Beleza. Fechou. Agora, quatro centímetros e meio é aqui, ó. Vou fazer o risco aqui também. Certinho aqui, ó. Beleza. Tá aí, ó. Agora, eu tenho as extremidades que a gente já tinha marcada ali, lembra? Então, eu vou fazer o risco aqui. Nessa extremidade aqui. Vou fazer o risco nessa extremidade aqui. Vamos virar ele aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tem que ter esquadro, tá? Aqui, ó. Eu já tenho marcado o que eu vou fazer. Agora, é óbvio que eu vou precisar de um disquinho para corte. Cada material vai ter o disque específico, tá? Você pode usar esse aqui, ó. Né? Você pode usar esse dentado aqui também. Que é muito bom. Né? Eu acredito que a gente vai usar esse dentado aqui, ó. Então, a gente vai fazer o corte, tá? Nunca esqueçam de usar os EPIs, óculos de proteção luva. Eu vou usar essa luva aqui, porque eu vou controlar a serrinha com a mão. Eu já tenho prática, tá? Então, eu não tenho problema com isso. Mas, se você não tem prática, coloca uma fita isolante em volta para não riscar a tampa, tá? Para não ter nenhum problema. A gente vai vir aqui, ó. Eu consigo controlar a serra com a mão. Taca o dedo aqui, ó. Sem nenhum problema. Aí, ele fica assim, né? Fica bem legalzinho, bem bonitinho. Você vê na parte de trás aqui. Coloca. Ele tem uma trava aqui, né? Você coloca essa travinha dele aqui, ó. Certo? E fica travadinho. Você pode até usar o parafuso aqui para dar mais uma apertadinha interna nele aqui, ó. Acabou-se. Aí, é só colocar a tampinha e acabou-se, né? Coloca os parafusos. E já fica feitinho. Assim que a gente faz, tá? Tem pessoas que usam outras formas de fazer. Mas, na minha opinião, essa aqui é a mais fácil e mais rápida, tá bom? Quer aprender mais? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso completo de comandos elétricos. Abraço. Fiquem com Deus. Se você! Se você colocou o vídeo, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.